Mavinga, um município da província de Kwandkubango, cujos efeitos da seca têm estado a afetar grandemente os campos agrícolas. Os camponeses dizem que, em função dessa realidade, há mais de um ano que a vida no campo não é a mesma. Está mesmo mal. Não há nada porque tudo secou. Durante esses dois anos sobre o fenômeno da seca, a população em si está a viver num momento muito difícil. As alternativas para quem tinha o campo como forma de sustentar as suas famílias são poucas. Porém, os pequenos negócios têm sido a melhor forma de contornar as adversidades. Conseguimos caular um saco de arroz, um de açúcar. Fizemos assim, diverso. Vendemos na praça. Há tempo também caularmos o couve. Algumas famílias receberam apoio do governo provincial de Kwandkubango para fortalecer os negócios e ter maior sustentabilidade. Numa primeira fase, foram cerca de 35 beneficiários. Pelo menos já vai conseguir reforçar, vai conseguir nos dar um brilho no futuro para as nossas famílias. Vamos gradualmente ir tirando pessoas ou chefes de família do ambiente de pobreza extrema. Com esse negócio, estamos a recomendar que as beneficiárias ou os beneficiários apliquem-se, façam uma boa gestão para que amanhã possamos voltar cá a Mavinga e encontrar que eles atingiram outros níveis de desenvolvimento da sua atividade comercial. O programa, denominado Mamalevanta, está a ser implementado em toda a extensão da província. O objetivo é atingir cerca de 500 beneficiários na província do Kwandkubango. Para além de Mavinga, o programa já é uma realidade em mais cinco municípios desta província.